Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta O Silêncio de Deus, de Jonatas Ribeiro Em um mundo tão barulhento, o seu silêncio pode ser uma bênção Narrado por Leonardo Oliveira Editora Agape Grupo Novo Século Os seres humanos vivem muito mais fazendo perguntas do que em busca de respostas. Por quê? Onde? Como? Quando? Quem? O quê? E assim a vida segue seu curso. Por mais que nos esforcemos, é verdade que nem sempre recebemos respostas às nossas indagações. E quando estas são feitas a Deus, tudo fica muito mais complexo. Dois fatos devem ser compreendidos antes de entendermos as respostas para os questionamentos que fazemos ao Pai. O primeiro é que as respostas podem ser diversas para nossas interrogações. Fomos ensinados, treinados a crer que o Senhor pode nos dizer sim, não e espere um pouco. Ninguém nos falou que seu silêncio é uma das maneiras de Ele falar conosco. Basta lembrar que Ele apenas guardou silêncio quando Jesus por três vezes pediu. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Ou quando seu Filho na cruz gritou. Por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Muitas vezes, Deus silencia com o intuito de nos abençoar, e isso é difícil de aceitar. O segundo fato está relacionado ao nosso nível de conhecimento sobre o Senhor. Gosto de dizer que há pelo menos três níveis no que tange ao conhecimento que temos de Deus. O primeiro, o dos que não conhecem Ele. Alguns não entendem nada ou quase nada, nem mesmo conhecem a Palavra de Deus. O segundo é o das pessoas que conhecem a Palavra e sabem ensiná-la a outrem. Conhecem a Bíblia, mas não o Deus da Bíblia. E existe ainda um terceiro nível, o do cristão, que de fato conhece a Palavra, mas também o Deus da Palavra. Trata-se de um conhecimento efetivo, pessoal e individual, que permite entender a mente do Pai. Tal cristão recebe por meio do relacionamento íntimo com o Senhor, a capacidade de ouvi-lo até mesmo em seu silêncio. Esse conhecimento permite, inclusive, compreender as entrelinhas dEle. Agradeço a Deus pelo privilégio de ler em primeira mão o livro do meu amigo e afiliado, Jonatas Ribeiro, que juntamente com Mara, sua amada esposa, são ovelhas do meu rebanho na igreja do Unaspe, São Paulo. Estas páginas são maravilhosas e certamente abençoarão milhares e milhares de pessoas. Com uma linguagem profunda, todavia simples, contemplam experiências de vida, daquelas que não têm preço, que ao passear por estas linhas, você tem a companhia do Deus invisível, mas onipresente. Pode ser até mesmo que você já tenha ficado aborrecido com o silêncio de Deus. Se isso aconteceu, estou certo de que ao terminar esta leitura, ou talvez até mesmo antes, você terá uma nova visão dEle, e pode até acontecer de o seu aborrecimento transformar-se em louvor. Concluo com a experiência de Abacuque, ele não entendia plenamente o que o Senhor estava fazendo, e chegou a se aborrecer. Todavia, termina sua conversa com o pai com as seguintes palavras. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Deus seja louvado sempre e sempre. Com carinho, Pastor Neumuel Estina. Agradecimentos. Grato a Deus por ter ficado em silêncio em alguns momentos de minha vida, para que eu finalmente aprendesse que melhor que o que Ele dá é aquilo que Ele é, e melhor que os seus milagres é a sua presença. Grato a Marinha, minha esposa, por ser uma mulher segundo o coração de Deus, pelas longas horas dedicadas às leituras e releituras de cada capítulo, e, claro, por ser sempre a primeira a acreditar em meus sonhos impossíveis. Ao meu pastor e mentor espiritual Neumel Estina, que nunca mede esforços para nos apoiar e apoiar esse ministério, por ter escrito o prefácio deste livro com uma dedicação singular, trazendo endosso, honra e incredibilidade à minha primeira obra. Ao pastor Rubens Rogério da Conceição, pela contribuição teológica, pela intercessão espiritual e pelo seu amor paterno por mim, mesmo sendo o pai de minha esposa. Às minhas famílias, Ribeiro, Borges, Caetano e Conceição, por formarem uma corrente forte de oração em minha vida. Às meus pais, Josias e Janete, que contribuíram para minha formação acadêmica, moral e espiritual, convencendo-me sempre a dedicar dons a Deus. A querida amiga Nídia Regina, por emprestar seus talentos de forma tão altruísta ao dar apoio efetivo à revisão deste livro. Por fim, em Memoriam, dedico esta obra à lembrança eterna de meu avô, Cordovil Ribeiro, de quem certamente herdei a vontade de escrever. Prefácio Os seres humanos vivem muito mais fazendo perguntas do que em busca de respostas. Por quê? Onde? Como? Quando? Quem? O quê? E assim a vida segue seu curso. Por mais que nos esforcemos, é verdade que nem sempre recebemos respostas às nossas indagações. E quando estas são feitas a Deus, tudo fica muito mais complexo. Dois fatos devem ser compreendidos antes de entendermos as respostas para os questionamentos que fazemos ao Pai. O primeiro é que as respostas podem ser diversas para nossas interrogações. Fomos ensinados, treinados a crer que o Senhor pode nos dizer sim, não e espere um pouco. Ninguém nos falou que Seu silêncio é uma das maneiras de Ele falar conosco. Basta lembrar que Ele apenas guardou silêncio quando Jesus por três vezes pediu. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Ou quando Seu Filho na cruz gritou, Por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Muitas vezes, Deus silencia com o intuito de nos abençoar, e isso é difícil de aceitar. O segundo fato está relacionado ao nosso nível de conhecimento sobre o Senhor. Gosto de dizer que há pelo menos três níveis no que tange ao conhecimento que temos de Deus. O primeiro, o dos que não conhecem Ele. Alguns não entendem nada ou quase nada, nem mesmo conhecem a Palavra de Deus. O segundo é o das pessoas que conhecem a Palavra e sabem ensiná-la a outrem. Conhecem a Bíblia, mas não o Deus da Bíblia. E existe ainda um terceiro nível, o do cristão, que de fato conhece a Palavra, mas também o Deus da Palavra. Trata-se de um conhecimento efetivo, pessoal e individual, que permite entender a mente do Pai. Tal cristão recebe por meio do relacionamento íntimo com o Senhor, a capacidade de ouvi-lo até mesmo em seu silêncio. Esse conhecimento permite, inclusive, compreender as entrelinhas dele. Agradeço a Deus pelo privilégio de ler em primeira mão o livro do meu amigo e afiliado, Jonathan Zibeiro, que juntamente com Mara, sua amada esposa, são ovelhas do meu rebanho na igreja do Unaspe, São Paulo. Estas páginas são maravilhosas e certamente abençoarão milhares e milhares de pessoas. Com uma linguagem profunda, todavia simples, contemplam experiências de vida, daquelas que não têm preço, que ao passear por estas linhas, você tenha a companhia do Deus invisível, mas onipresente. Pode ser até mesmo que você já tenha ficado aborrecido com o silêncio de Deus. Se isso aconteceu, estou certo de que ao terminar esta leitura, ou talvez até mesmo antes, você terá uma nova visão dele, e pode até acontecer de o seu aborrecimento transformar-se em louvor. Concluo com a experiência de Abacuque, ele não entendia plenamente o que o Senhor estava fazendo e chegou a se aborrecer. Todavia, termina sua conversa com o pai com as seguintes palavras. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Deus seja louvado sempre e sempre. Com carinho, Pastor Neumuel Estina. Palavra do Autor Tudo começou quando a música Silêncio de Deus atingiu seis milhões de visualizações no YouTube. Esse número, para um cantor até então independente, sem nenhum meio grandioso de divulgação, me fez crer que o tema era inoportuno e muito desejado. Não só os números, mas a beleza dos testemunhos de quem ouvia a música ornamentaram o chamado de Deus para escrever e expandir a abordagem do tema. E foram me dando a certeza de que eu deveria de fato adiantar um sonho que na minha programação de vida realizaria só na velhice. A música Silêncio de Deus, que quase ficou fora do álbum Bem-Aventurados, foi luz no fim do túnel para milhares de pessoas. Mães, estudantes, pastores, cantores, atores, celebridades, atletas, professores, surfistas, policiais, médicos, juízes, promotores, políticos, blogueiros, esposas, dependentes, químicos, garotas de programa, até pilotos de caça da aeronáutica brasileira me mandaram testemunhos de arrepiar após ouvir a música. Lembro-me de um jovem de 19 anos que me escreveu emocionado, pois seu suicídio havia sido interrompido pela música que tocou em seu computador miraculosamente. Todos tinham algo em comum, a necessidade de entender Deus quando este opta por ficar em silêncio, compreender o amor do Pai dentro do mar gelido do sofrimento e a música deu essa percepção. Não quero outra coisa com este livro a não ser aumentar essa percepção. Antes, vale dizer que para escrever este livro, considerei que o termo silêncio de Deus é a maneira que popularmente chamamos algum período de sofrimento. Logo, silêncio de Deus, para finalidades deste livro, passeia muito pelo campo da analogia e da metáfora, sendo poucas as vezes em que falo do silêncio literal e quando faço, alerto a ponto de não deixar dúvidas. Já quando afirmo que Deus fala também, me valho da analogia, uma vez que com o pecado foi nos receados o direito de falar diretamente com Deus. O privilégio do TT a TT com ele foi nos retirado e desde então sua comunicação é intermediária, seja por profetas, pela natureza ou pela Bíblia. Deus tem autonomia para escolher seus profetas no tempo e no lugar em que julgar melhor. Mas ainda assim, para finalidades deste livro, considero como intermediária a comunicação de Deus com o homem, sem ignorar a possibilidade de ele escolher falar literalmente com alguém de nossa era. Mas não é o enfoque deste livro testar se alguém fala ou não com Deus no sentido literal. Se fulano ou beltrano é um profeta de Deus, a melhor ferramenta para esta investigação ainda é a Bíblia. Considerei acima de tudo e metaforicamente que a fala de Deus e o silêncio de Deus não são absolutos, mas parciais. Nunca presenciaremos um silêncio total uma vez que até a natureza declara algo sobre Deus e nunca estaremos numa conversa absoluta com o Todo-Poderoso devido à nossa condição pecaminosa. Fato que me obrigaria a colocar em aspas sentenças como Deus falou, ouvir Deus ou Deus ficou em silêncio, mas espero que esta explicação me incente desse conservadorismo gramatical. E para preparar o terreno mental, entenda que aqui falamos de sofrimento e ao falarmos de sofrimento estamos falando de limitações. O livro é propositalmente dividido em três tipos de limitações que nos impedem de ouvir Deus. Primeiro, as limitações de caráter voluntário, onde sofrimento é algo que trazemos para nossa casa com as próprias mãos, é a exposição ao barulho do mundo até que fiquemos surdos à voz de Deus. Segundo as limitações de caráter imutável, aquelas inevitáveis, onde o sofrimento é inerente à nossa condição e à condição do mundo em que nascemos, aqui, algumas perguntas são respondidas com silêncio, devido às respostas não fazerem parte da finitude que vivemos. Terceiro, a limitação proposital, aquela que Deus permite e chamamos de provação, aquela sofrida por Jó, pela qual sabemos que Deus pode mudar nossa sorte, mas não o faz por algum motivo divino. Esse silêncio tem mais a ver com a espera da bênção do que com a sua retirada. Esse tipo de silêncio, provação a qual me referi para compor a música que diz, se o silêncio pode ser um favor, um sofrimento necessário para que um propósito específico se cumpra. Aproveitando as considerações iniciais, revelo também que o capítulo, Iminente Eternidade, é o capítulo que escrevi com carinho especial. Fala da saudade diante da morte de alguém que amamos e a todos que sofrem o silêncio de Deus no luto. Já dou total permissão para começar a leitura deste livro por este capítulo. Por fim, sendo honesto com o meu leitor, concedo-lhe uma ironia que acaricio. Pretendo de coração que você ouça a Deus enquanto estiver lendo sobre o seu silêncio. Introdução Em 1985, uma carioca simples que morava na zona sul de São Paulo recebeu finalmente o que passara anos pedindo a Deus. Um filho, seu esposo, um cristão humilde do sertão baiano, veio realizar seus sonhos em São Paulo. Apesar de ter vencido muitas barreiras e preconceitos, não conseguia encontrar na Bíblia nem nas próprias experiências palavras que consolassem a esposa amargurada. Após passar por dois abortos, sendo o último no sétimo mês de gestação e que os forçou a desmanchar o quartinho pintado de rosa e a doar para outros pais mais afortunados o bercinho comprado em longas parcelas. Eu sou fruto do amor desse casal e fruto de um silêncio de um Deus que por muito tempo negou-se a responder a oração desses pais apaixonados. A primeira vez em que questionei uma atitude de Deus, eu nem sabia que era permitido fazê-lo. Havia levado uma advertência na escola por uma algazarra da qual sequer participara. Questionei profundamente ao Senhor que até aquele momento era representado pelo diretor que me disciplinara. Fui injustiçado. É claro, de todas as outras confusões eu participara, mas daquela em específico, não. A única vez na qual poderia orgulhar-me de ter sido um bom garoto fui confundido e penalizado. Talvez meu único erro naquele dia tenha sido possuir uma cara de culpado e um histórico que não me favorecia. Aquela advertência significava uma bela de uma pisa em casa. Se você é novo o bastante para não saber o que é pisa, pergunte a alguém dos anos 1990 para trás, eu perguntava a Deus se Ele tinha verdadeiramente ciência de tudo o que acontecia comigo, se Ele se importava com a minha felicidade. Ouvimos dizer que Deus é o Deus do impossível, que nada deixa faltar, que é o grande guarda de Israel, que não dorme, livra-nos do laço do passarinheiro, abre o mar vermelho, faz água brotar do deserto, derruba as muralhas, mas poucas são as vezes que ouvimos dizer que Deus nos decepciona. Ou Deus nos enganou, ou quem nos contou a história parece ter escolhido só as partes que dão ibope. Quando eu apanhei por algo que não havia feito, questionei ferozmente Deus. Questionei por Ele não ter aberto os olhos do diretor, por meus pais acreditarem mais no diretor do que em mim, e porque o cinto do meu pai tinha de ser de couro. Ao fazer meu primeiro ano bíblico, fui percebendo que o Senhor nos decepciona, e mais que isso, por vezes, não nos responde nem sim, nem não, causando um silêncio inseducedor em nossa vida. No entanto, vi também que a decepção tem mais a ver com as expectativas do decepcionado do que com alguma ação ou omissão do decepcionante. Prometer para nós mesmos o que nem Deus prometeu não somacula a imagem do Criador, como nos faz pendurar em galhos podres em tempos de fortes correntezas. Ler só as partes mais bonitas da Bíblia faz as nossas âncoras não chegarem até o fundo do mar, e o vento leva a nossa embarcação para onde bem entender. O livro que está em suas mãos contará a história verdadeira, sem deixar verdades amargas de lado em nome da popularidade, e te levará a pensar que muito daquilo que julgamos em Deus remete ao que pensamos de nós mesmos, e que, em se tratando de um relacionamento com o Senhor, qualquer decepção que surja tem mais a ver conosco do que com Ele. Depois do meu nascimento, minha mãe não teve outros filhos. Por algum motivo, porém, todo o silêncio de Deus foi superado em sua vida com uma única resposta, que Ele só deu quando entendeu ter chegado o momento. Oro para que, assim como o Criador, me usou para quebrar um silêncio tão difícil na vida dos meus pais, que Ele me use por meio deste livro, que nasceu em resposta à falta de respostas, para dizer-lhe que existe maturidade, eternidade e favor por trás de seu silêncio. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! vídeo!